O urro, já que não está fazendo nada, que tal um daqueles seus famosos urros? Oi, faz a... Deixa eu tentar explicar, Calçola. Um ogro só urra quando está zangado. E não vai querer me ver zangado, vai? Vagabunda! Segura a onda, segura a onda. Papai, ele está indo embora, faz alguma coisa. Ai, que ótimo. O que aconteceu com o bolo? Caralho, filho de uma puta! Você lambeu o bolo? Eu não. Só porque é um ogro não significa que tem que comer como um. Tem que matar uma porra dessa. Tudo bem, cuida do bolo. Eu busco as velas. Cuidar do bolo? Ah, cadê ele? A gente comeu. O quê? Aí, você prometeu urrar para o meu filho. Ah, faz você. Eu não sou vara. Porquinhos, precisamos de outro bolo. Mas a gente comeu todos. É só um. Aí, galera, o Shrek vai dar o seu famoso... Agora não, burro. Vem cá, mas nem um brigadeiro. A gente também comeu. Eles têm perulitos. Não, comi todos. E nem deixou pra gente. Porque vocês acabaram com o pudim. Está tudo bem. Shrek, o que está acontecendo? Anda, Shrek, eu só um espero. Faz louro. Precisamos do bolo. O que você pode ir? 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 porra eu encontrei um outro bolo Shrek, Shrek, Shrek Shrek, 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 Shrek Shrek, Shrek, Shrek